Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo de almoço aqui no canal, vocês gostaram muito do formato do último vídeo, conversando com vocês em vez da narração, então hoje eu trouxe novamente o almoço nesse estilo. Quero agradecer todo o carinho e todos os comentários que eu tenho recebido aqui no canal, estou muito feliz e isso me motiva a continuar. E o vídeo de hoje é um almoço simples, gostoso e eu espero que vocês gostem. Eu vou começar temperando essa coxinha da asa. Eu sempre faço esses furinhos assim com uma faca, porque aí o tempero ele pega melhor. E como sempre eu falo nos vídeos, se você puder temperar a carne um dia antes, o frango, o tempero pega melhor, né? Hoje eu vou temperar somente com alho e sal, estou com vontade de comer uma comidinha com menos tempero, sabe? Lembrando que se você fizer na sua casa, você pode usar o tempero que preferir, vai do gosto de cada um, né? Eu vou temperar bem aqui. Prontinho. Enquanto esse tempero ele pega aqui no frango, eu vou fazer um macarrão. Deixar aqui a água, colocar um pouquinho de sal, mais um pouquinho, deixar a água bem salgadinha. Eu vou colocar esse aqui, que é o macarrão espaguete. Esse é o número 8. Eu sempre gosto de colocar assim, que aí ele vai amolecendo, depois ele desce e fica uniforme. Vou usar o óleo, que eu já tenho, ó. Eu tenho esse filtrinho aqui, que ele limpa e aí deixa o óleo limpinho. Que aí dá para aproveitar. Eu vou colocá-lo. Vou fazer o frango frito. Aqui eu já vou refogar o feijão, ele já está cozido. Coloquei um pouquinho de banho. Vou deixar ele derreter. Colocar o alho e sal tocadinho. Gente, eu já coloquei o frango, eu não deixei a gordura ficar muito quente, porque ele vai... Vai cozinhando, né? Porque senão ele fica muito branco por dentro. Não é isso que eu quero. Eu vou abaixar o fogo. Colocar o feijão. Colocar uma folhinha de louro. Colocar também um pouquinho de água. Aqui está o frango. Eu não coloquei tudo de uma vez. É que eu estou no fogo médio, para ele cozinhar um pouquinho, né? Eu tenho banana da terra. E aí eu vou aproveitar e fazer. Ficar assim no meio. Às vezes eu fico redonda, às vezes eu faço assim, ó. Dessa forma. Eu vou pincar o pepino aqui. Eu gosto de picar ele redondinho. Uma alface. Colocar aqui a alface. E também os pepinos. E aí eu vou jogar um pouquinho de sal. Só aqui nos pepinos. Aqui a alface murcha. Ele banha. Vale sal socadinho. Deixar dourar. Vou colocar também um pouquinho de massa de tomate. E agora eu venho com o macarrão. E aí E aí E aí E aí E aí Coloquei a frigideira aqui para esquentar Aqui eu tenho banha E eu vou fazer a banana aqui Lembrando que se você fizer com manteiga também fica maravilhosa, tá? Esperar aqui derreter, baixar um pouquinho de fogo Aí eu coloco só um pouquinho de sal por cima assim Pronto Pronto O almoço já está praticamente pronto Então eu vou fazer aqui um suco Vou fazer esse pacotinho mesmo, tangue, tá? Eu prefiro natural, só que eu ainda não tenho liquidificador aqui Aí para bater, eu prefiro não ficar subindo com o que tem lá embaixo, tá? Deixa muito peso, né? Aí na hora que eu comprar, eu mostro para vocês Vou colocar mais um pouquinho de água Aqui de água Vou provar Nossa, muito bom Agora eu vou colocar só umas pedrinhas de gelo Aqui de água Aqui de água Bom gente, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gosta desse tipo de vídeo Não deixe de comentar e curtir Eu vou ficando por aqui, um big beijo Até o próximo vídeo e tchau